Deixe o mundo girar e deixe a vida passar Não me fale da saudade que aqui ficou em seu lugar Por favor diga sorrindo que agora venho pra ficar E deixe a vida sua vez E deixe a vida de meu lado Dice as coisas que você dava dizer E deixe a vida sua forma O que é isso? Que me entregue o seu carinho Say the things you used to say E deixe o tempo correr Make the world go away Yeah, get along, get along my shoulder Say the things you used to say And make the world go away Yeah, get along Yeah, get along Yeah Yeah Yeah